Música Querem pôr o fim no nosso relacionamento Isso é coisa de Zé Povinho, por isso eu só lamento Se o elefante incomoda, imagine o amor da gente Se Deus uniu nós dois, então será pra sempre E nada nos abalará E nada nos abalará Então tá E nada nos abalará E nada nos abalará Quero ter você, contigo viver Curtir o Madalão até a gente envelhecer Quero ter você, contigo viver Curtir o Madalão até a gente envelhecer E nada nos abalará E nada nos abalará E nada nos abalará E nada nos abalará Música Música E nada nos abalará E nada nos abalará E nada nos abalará Música